No programa de hoje falamos de um projeto inovador na Índia, num centro de excelência de transplantação de órgãos na região de Kerala, em Koshi. O nosso convidado é o Dr. Luís Baquero, cirurgião cardiotorácico, uma conversa que não vai querer perder com três testemunhos a quem o nosso convidado mudou a vida. Contamos consigo. Pura Vida. Às 23h no S+.